Caio, boa tarde Você entrou, se não me engano, no jogo contra o Nova Limba A primeira partida sua como titular Depois que aconteceu aquele episódio de Conta de Gustavo Que foi embora aqui no Botafogo Queria que você fizesse uma autoavaliação Desses seus quase seis jogos Que você fez cinco jogos com a camisa do Botafogo como titular Você aprova a sua atuação? Vê que precisa melhorar mais um pouco? Como é que você vê o Caio Rua nessas partidas que foram decisivas para o Botafogo? Boa tarde Eu acho, pessoalmente, que eu estou indo bem Só que preciso melhorar em algumas coisas Até o Veiga estar conversando comigo, os próprios atletas E é aquilo, a gente tem que sempre estar melhorando No primeiro tempo você foi imprescindível ali na zaga Dos dois lados da próxima trava, do lado direito e do lado esquerdo Uma se tirou na coxa ali, outra tirou no peito O chute de longa instância poderia ter sido o gol ali Queria que você falasse desse seu posicionamento no primeiro tempo E no segundo tempo também, o Botafogo jogava pelo empate A próxima 38 minutos você foi lá para frente E o César Gaúcho conversou com você também Pediu para ficar ali que o Botafogo jogava pelo empate Como foi isso também? Eu acho que a gente que joga ali na zaga Tem que sempre manter o posicionamento certo Tem que sempre estar posicionado certo E graças a Deus a gente foi feliz nos posicionamentos E deu tudo certo A arrancada ele falou comigo sim Foi um... Tipo, eu estava confiante Mas infelizmente foi na hora errada Ele falou sim O Caio, na primeira pergunta Falou que o Veiga conversa muito com você Para arrumar algumas coisas Quais são essas coisas que ele fala com você E você acha que tem que ser corrigidas? Até no posicionamento também E ele fala para mim ficar tranquilo Porque às vezes eu fico um pouco afobado Mas ele me passa muita tranquilidade O grupo me passa muita tranquilidade Caio, em janeiro Você estava disputando aquela decisão Contra a equipe do Corinthians Titular no time do Botafogo Na Copa São Paulo, futebol júnior Pois acabou não acertando o contrato com o Botafogo Foi embora para o Rio Branco do Espírito Santo A gente conversou no aeroporto Você até falava até em abandonar o futebol Porque você queria muito ter ficado no Botafogo O que mudou do Caio Juan Daquela ida para o Espírito Santo Nessa volta agora Como titular no profissional do Botafogo Buscando um acesso para a Série C Eu particularmente fiquei muito triste Porque todos sabiam Que eu queria permanecer no Botafogo E infelizmente eu tive que ir embora Mas eu levo isso como um aprendizado Porque certas coisas têm que acontecer Nas nossas vidas Para a gente dar valor E hoje eu dou o valor que realmente preciso O cara do jogo contra o craque Aqui em Ribeirão Preto Um lance foi crucial E que saiu o gol do craque Que foi a única derrota do Botafogo Nesta Série D Que foi o lance do Luiz Gustavo Que ele foi tentar atirar Acabou querer dominar Para sair jogando Você está começando agora Mas sabe Fez uma autocrítica Tudo que precisa ser melhorado Se fosse você naquela situação Você faria algo diferente Do que ele tentou fazer? Ah, não sei Porque no jogo É outra situação A gente que está de fora Viu que ele errou Ao dar o bote Mas ali dentro É outra situação É outro momento Não sei se eu faria diferente Em relação a esses próximos Esses dois confrontos Contra o craque A defesa do Botafogo Vai ter que ser fundamental Até porque Se não tomar gols aqui em casa Já é praticamente Um passo E lógico Se você sair vencedor aqui Do primeiro confronto Vocês também estão se preparando Psicologicamente Para esse momento De decisão Que o Botafogo Entrou na Série D? Com certeza A gente está se preparando muito E é aquilo Se a gente não tomar gol E o ataque for feliz A gente ganha o jogo E é importante A gente não tomar gol A gente está trabalhando muito Para isso Caio Passada a euforia Da classificação Como foi a representação Do elenco Já estamos Na quinta-feira Como está sendo a conversa Com o técnico Marcelo Veiga Também com todo o elenco Do Botafogo Já pensando nesse jogo Decisivo contra o craque No Santa Cruz A representação Foi tranquila Estamos muito felizes Por ter passado de fase Mas agora É manter os pés no chão E continuar trabalhando Para conseguir o acesso Ok Para fechar O craque tomou apenas Um gol até agora Na competição O Botafogo também Tomou poucos gols Apenas cinco até agora Até por essas duas Boas defesas Que tomaram Poucos gols Se duelo contra o craque Vai ser um jogo Bem equilibrado De poucos gols Quem fazer o primeiro Vai estar bem mais próximo De uma classificação Você acha que vai ser Um jogo bem duro De poucos gols? Acho que sim Porque Mesmo sendo Uma fase Crucial Que um gol Pode tirar A vantagem Do acesso De permanecer Na briga Do acesso E o craque Tem uma forma De jogar Que dificulta muito As equipes Que jogam Contra eles Mas a gente Vai procurar Trabalhar isso E fazer gols Você falou em aprendizados Desde a sua chegada Com o Veiga E tudo mais Seu crescimento O que você aprendeu mais? Parando para pensar Parte técnica O que o Veiga Te ensinou? São tantas coisas Porque Tipo Me ensinou A manter A tranquilidade No decorrer da partida E me manter Tranquilo E focado Naquilo que eu quero Pós de bola Não dar o bote O que é manter tranquilo? Pensar Nas atitudes Que você tem Dentro de campo Porque Tipo Num bote errado Seu Pode ser crucial No decorrer No decorrer da partida Pode correr o risco De tomar o gol E acabar E se classificar Como é que foi Para você Que Começou aqui Jogou a Copa São Paulo Depois teve esse problema O que o senhor Ginaldo falou Do seu contrato Quando você entrou No Santa Cruz E viu O Vitinho Jogadores aí Que viu aquele bandeirão Mais de 17 mil Torcedores aí No estádio Também foi Você teve que se controlar Em relação a isso Essa euforia da torcida Por você Ter sido da casa Ter sido vice-campeão Da Copa Copa São Paulo Você também teve que Se contentar Um pouquinho Com a emoção De jogar diante Desses grandes números De torcedores Com certeza Mas o sonho De todo jogador Que veio da base É jogar com o estádio cheio É atuar pelo profissional Eu Particularmente Estava um pouco nervoso Por estar jogando em casa Por ser um jogo decisivo Mas o grupo Me passa muita tranquilidade E eu Feliz demais Por estar jogando em casa E com a casa cheia E agora É o uso É o uso O uso É o氣 É o uso É oольше É o uso